Galera, pra quem não chegou aqui entendendo nada, basicamente esse vídeo já era pra ser um vídeo de um client, só que acabou que eu entrei no top global do Bad Wars Porque eu tava na partida, eu não cortei, você pode perceber aí, totalmente limpo de cortes E eu basicamente fiz uma partida inteira, né mano? E bati ela em 8 minutos, aí eu já cheguei no top global e fiquei louco, tá ligado? Mano, eu juro, galera, na realzinha, eu quase chorei, tá ligado? E bom, mano, eu jogo essa partida aqui com vocês, falando mais sobre, né pessoal? Fiquei velho, na moral, mano, 8 minutos de partida na Hypixel, tá de brincadeira, né galera? Que é pro player demais, né mano? Bodybuilder, pô, tá ligado? Mano, sério, trocação insana, sem zoeira, foi uma partida muito da hora, galera, na moral Cês tinham que tá vendo, mano, então assiste o vídeo até o final, e bom Eu tô passando aqui pra deixar o vídeo antes de começar, porque é o seguinte, galera, o que que eu vou falar pra vocês? É, vocês quando entrarem no vídeo, provavelmente vão comentar, ah mano, mas se é um vídeo de client, que clickbait do alho E bom, não é clickbait, tá pessoal? É verdade, o vídeo, a intenção do vídeo era ser um vídeo de client, mas acabou que eu realmente entrei no top global, tá ligado? Sim, mano, mano, cheaterzinho aí no top global, velho Na real, eu joguei muito aquela partida, mano, cês não tão ligado não, velho Cês não tão nem ligado na metade da história Sério, assiste até o final, que cê não vai se arrepender, velho E não esquece daquele like gostoso, né mano? Cê não der o like, velho, como é que o mano cheater vai comer se não der like? O mano cheater vai comer se não der like? A cada like eu como um pão, tá ligado? Então bom, pessoal, é isso, tá galera? Tamo junto, né mano? E é isso, pessoal, tamo junto, valeu, falou E até aí, o top global! Uh, uh, porra! Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo de client pra vocês, o melhor client aí Mano, sério, o melhor client pra você jogar, galera Dá muito, muito FPS Vale muito a pena cê baixar ele aí, é o salão de client que tô falando, mano Realmente vale a pena E, galera, cê tão vendo aí que dá um FPS muito insano Velho, e se eu olhar pro Void, dá tudo isso Imagina eu olhando pro Void, e eu tô com textura Galera, dá muito FPS Muito FPS, tá ligado? E, bom, o meu computador não roda mais 700 FPS É, tipo, olhando pro Void Rodando mais 700 FPS Talvez com textura De FPS, né mano? E rodar 200 FPS assim É quando eu tô, tipo, sem gravador, tá ligado? Jogando É normal, eu roda, mas eu tô com gravador, tá ligado? Aberto Mano Não é só o gravador que eu tô aberto, não Não, eu tô com Google, Discord, WhatsApp Muita coisa aberta aqui no meu computador, né galera? Embora aí, velho Né Não deu um FPS Tipo, nossa, não dá o mesmo FPS Tô uma merda Não, velho É um client bom, na real Vale a pena mesmo você instalar ele Pra você tá testando E aí, se você quer aumentar um pouquinho os FPS Já tem muito, né mano? Que esse client pode aumentar bastante FPS Então, eu me tomo, tipo, um 100 FPS, galera Na real Aumentou, tipo, um Só um 100 não, né? Aumentou um 100 FPS pra mim, né galera? Olha lá Tô pegando quantos, mano? Eu acho que é 300 FPS, hein mano? Em gravação, hein galera? Claro que eu já cheguei aí Em 300 FPS de vez em quando Quando meu computador tá com um desempenho ótimo, galera Pra não ter se preocupado com textura também, né? Então, bom pessoal É normal não rodar também, né? Nessa qualidade toda que você tá imaginando E bom, galera Realmente espero que vocês gostem do meu vídeo Porque dá muito trabalho aí De trazer vídeo pro canal Agora que eu fui banir de live Isso é muito difícil conseguir Hora de exibição pública, né pessoal? Então, bom Queria pedir muita ajuda de vocês Pro meu canal Que desanimou pra cacete Esse banimento Bom, embora eu ache Que ele não seja permanente, né galera? Tenho quase certeza que não Mas... Desanimou Porque, né velho? Live era um negócio que eu gostava de fazer, né galera? E bom Só tem um ódio na minha opinião Que eu senti farta Aqui que eu vou explicar pra vocês Já qual é Não, não Velho, eu vou falar logo agora Porque, mano É velho Que é o Battle Perspective Que é aquele lá que você basicamente dá um F5 Só que não muda, tá ligado? A direção que você tá indo Basicamente é só aquele que eu senti falta Pelo menos eu não achei ele aqui, né? E bom Pode ser que você ache Eu não sei Mas eu não achei ele aqui, né galera? É... Então... Só esse mod mesmo me faz falta Mas nenhum, tá ligado? Porque esse mod realmente Eu jogava muito Mas tipo Muito mesmo com ele, velho Você não tá ligado, mano E bom, galera É basicamente isso, tá ligado? E... É, mano E é isso, né, velho Que clutch, mano Na real Que clutch insane, mano Que clutch insane Guys Já mato aqui o cara No estilo No estilo No estilo No estilo Puta que pariu Mas é o seguinte, mano Já vai voltar aqui, ó Bem, pedreiro com... Ah, mas não dava Não dava Nem ferra Não ia dar O cara tava full Não, nem full O cara tava com a life cheia, mano Deixa eu tirar as coisas lá E eu tô fudida Mas é fazer que nós vamos comprar 64 lã Nossa Foi tudo Pô Pegar TNT Putz, peguei água Pã Você não é bem cedo Então é o seguinte Vamos comprar picareta então, né, velho Porque vai precisar de picareta Tá lá, né, mano Guardar o ferro Pra não se ferrar Entender as referências Caraca Ei Na real Que lindex.net, mano Não Oi Isso é cheat Isso é cheat Que é feio Isso é cheat Que é feio Viu 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 Mano Olha isso, galera Nossa, mano Que cliente lindo, galera Não, não sei se vocês Não sei se é por causa desse cliente Que eu tô ganhando, mano Não sei se é por causa dele Tá ligado, né, truta Se não fosse esse cliente Não tava jogando Nenhum Porra nenhuma Ok, galera Sobrou eu Verde, ciano E só, mano Né É Acho que é É probleminha Ok Provavelmente Amarilo e Yellow Não tá na base Né, mano Isso é o vermelho Né, mano Não tem pouco mais de atenção E não virar Dá o tônico De uma hora pra outra Né, guys Ok O cinto foi eliminado Participar É, não, mano É Você ainda tá do lado Do rosa, né, mano Meu Jesus Se eu não botasse esse bloco Eu ia morrer muito Tá ligado Muito Muito Porra Bora, galera Quase 5 mil Escrevação, hein, cara Esse page tá indo É rapidão, né, galera Bem a coincidência Mano, é engraçado, né, galera Que tem um vídeo Que eu tentei fazer speedrun Adivinha Não deu o mé Não consegui Agora quando eu não tô tentando Fazer speedrun Ai, coisa boa, né, galera Oh, coisa boa Essa alegria Só caiu com o ProPlay Que destraca Uma dos caras Antes de começar, né, mano Oh, real, na real Você acha que eu deveria Comprar armadura, mano Não sei não, hein, guys Acho que é bom comprar, né Que vai dar bosta Tô sentindo que vai dar bosta, galera Tá bom comprar Vai, porra, porra Aqui Não, não, corre Pode me chamar de ron Pode me chamar de ronaldo Olha essa velocidade E até todo ninja Que corre a metade E olha esse cinto Na minha bunda E, galera, não Na real Essa estrela é bonitona Não sei que não é um vídeo de textura Mas a estrela é bonitona, né, galera Mira default E, mano, olha Inventar Que coisa linda, galera Na real, mano Na realzinha, mano Merece muito like De você assistir esse vídeo, galera Mano, porque tá De sério Na real Tá muito difícil Esse vídeo pro canal Porque preguiça Banimento, né, galera Meu banzinho E eu tenho que esperar Porque eu espero Que não seja permanente, né Mesmo se não Mesmo se for permanente Eu não vou fazer outra conta Porque eu não vou Porque vai ter os dados E tal Ou seja, vai ser proibido De todo jeito Tá ligado E, bom Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo explicando O que aconteceu Pra ser banido Eu faço um vídeo explicando, galera Agora, né, mano Tem que pedir, né, galera Porque eu não vou fazer um vídeo Assim de graça, não Grava um conteúdo Assim de graça Tá ligado Eu faço isso no meu canal Realmente faço isso No meu canal Não posso fazer de graça Ui, guys Cara, que demais Mora, doido Meu Deus, doido Tá doido, doido Ô, galera Real Realzinha 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 Vai, vai Explode, porra Inclusive, cadê o cara? Ah, mano Sacanagem, velho Na moral Realzinha, mano Ah, de foder De foder Quando você tá puto Não sabe o que tá puto Tá invocado no satanás Uh, porra Morre, demônio Cara, meu bicho é combado Facilmente, tá ligado Nossa senhora Que miado Porra, vagabundo, mano Miei muito, moleque Miei muito, 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 mano E se não tivesse com a armadura, né, galera Tinha tomado no... Tá ligado Ok, galera Vou fazer o seguinte, mano Bora fazer essa porra toda aqui Nossa, galera Agora você zera antes de 10 minutos Ô, na moral Quem quer ver o Mano X de chorar? Eu Todo mundo Eu Quem foi o filho de uma porra? Ai, eu me tenho que dar a saia, Rosinha Vem Não vou não Nem ferrando Tá todo mundo Sem cama Não vou nem ferrando Só não cai no void, né, Pedrão Não cai no void Não cai no void Pedrão Pedrão A mozão Seu coração Não cai no void, não Que é melhor pra todo mundo, cara Não cai no void, não Viu, bicho Só cai no void É Não tá vindo, não Glória a Deus Glória a Deus Ok Ok Depois a gente comprar o que é que é isso aqui Porra Nenhum Ah, dá pra comprar a espadinha, né, galera Dá pra comprar a espadinha, né Fazer Fiz uma boa aqui O que nós vamos fazer, mano De 40 da hora, mano Dá Na filiçona a pessoa, tá ligado Você tá assim, cão Falei, bom Clipei, mano Oito minutos Doido Caralho Puta Que pariu Oh Na real, chat Na realzinha Na real Oito minutos de partida Oito minutos de partida Mentira Clipei muito, velho Clipei muito Não O chat Nossa, galera Meu Deus Oito minutos Tipo Galera Do Dava Maria, mano Meu coração, mano Ô, Manu Manu Quando não tá aqui na minha casa Você nem quer Tá ligado Mano, na moral Ô, Jade Nossa Galera, eu acho Tenho certeza que eu entrei no top 100 global, mano Mano Não é possível, galera Não Não é possível Não é possível Não é possível Mano Na realzinha Velho Puta merda Não é possível, mano Não tem top global Entra em top 100 global, galera Galera Tô muito feliz, mano Não Na real Na realzinha Tô muito feliz Eu vou chorar, galera Eu vou chorar, na moral Não é possível Eu vou chorar, na moral Eu vou chorar, na moral Tchau.